E aí galera, Jorge Nascimento aqui do Descobrindo América, inspirado pelas nossas últimas entrevistas, eu vim aqui fazer um convite para essa galera que vocês viram aí na capinha do vídeo, né, por quê? Porque eu acho que muitas das coisas que estão acontecendo hoje, não só no meio político, como na discussão pública de maneira geral, para a população brasileira que acordou ultimamente, que está se enxergando cada vez mais de direita, cada vez mais conservadora, a gente vê que além das divergências ideológicas, de pensamento, de críticas, de posição, posições específicas desse ou daquele político, até do presidente da república, a gente vê que a suposta direita da internet, que ajudou nesse processo, né, de transformação, divulgando a mensagem junto com essa ferramenta que é o YouTube, as redes sociais e tal, graças a isso, hoje a gente tem uma população que se expressa mais, que está lá, lógico, tem o lado negativo das fake news e um monte de outra coisa, mas sem essa ferramenta para nos dar voz, a gente já está vendo aquele mesmo filme se repetindo de grandes emissoras e grandes veículos de comunicação, ditando aquilo que você deveria pensar, falar, ler, escrever. E não é mais assim, graças a esse advento da internet. E, bom, falando nisso, vocês já perceberam que, além disso tudo que eu falei, o que incomoda muito a mim e a muitas pessoas que seguem meu canal aqui na internet, é esse grupo que antes estava coeso e agora está dividido, não só por ideias, por apoios, por um monte de coisa, mas está dividido. Porque é importante que a gente, eu, você, população brasileira, entenda isso também, para que você se alinhe mais com aquele lado que você acha que entende que é o certo. Entendendo as coisas, conseguindo perceber o que está por trás dos bastidores e das câmeras aqui acontecendo. Eu acho que isso é um direito seu. Eu acho que se nenhum deles for covarde o suficiente para negar esse convite, eu estou fazendo esse convite aqui publicamente, seria legal. Se eles negarem, aí, enfim, não sei, cada um vai pensar o que quiser, porque o meu canal é pequeno também, então eu conto com a tua ajuda para que você espalhe esse vídeo o mais espalhado possível aí na internet, nos grupos de WhatsApp, para que chegue nesses caras, para que a gente consiga fazer isso acontecer, para que eu e você consiga enxergar com mais clareza e tomar uma decisão. Então, Nando Moura, Bernardo Quista, Diego Roque, Paula Marisa, Marcelo Brigadeiro, Alain dos Santos e muitos outros que quiserem. Eu listei esses aí porque são os principais na cena hoje, em maio de 2020. Tá bom? Então, são os principais que estão aí se degladiando. Se vocês ouviram os nomes corretamente, vocês sabem que a gente está falando basicamente de dois lados dentro da própria direita e a esquerda está ficando lá quietinha, sem se intrometer, sem falar muito. Nenhum desses dois lados aí bate na esquerda, mas... Não importa mais, um monte de coisa está acontecendo, mas também... Ninguém fala nada. Então, é o seguinte, vocês que têm dois lados definidos, E quem são essas pessoas? De novo, Nando Moura, Bernardo Quistas, Diego Roques, Paula Marisa, Marcelo Brigadeiro, Alain dos Santos, vocês. A princípio, vocês. Se tiverem outros querendo participar, ótimo. Vamos fazer um debate de ideias. De que maneira, Jorge? Vai ter régua, vai ter tudo? Tem, lógico que tem. Mas vamos fazer, vamos dividir, já que tem dois grupos e vocês que estão assistindo sabem quem faz parte de cada grupo aí. Cada grupo desse escolhe dois temas. Ok? Então serão quatro temas ou quatro perguntas relacionadas a temas. E o outro grupo vai ter, sei lá, uma semana. Todo mundo vai ter uma semana para se preparar, para vir com fontes, com dados e com o reasoning por trás de cada resposta ou pergunta que vocês forem fazer. Tá bom assim? Aceitam? Eu já fiz esse convite no passado, eu estou na Flórida, estou aqui pertinho da University South Florida. Se vocês quiserem fazer ao vivo num terreno neutro, eu me coloco à disposição, tem boa entrada lá. auditório de primeiro mundo, em universidade de primeiro mundo, com estrutura de primeiro mundo, eu me coloco à disposição para fazer isso acontecer e botar vocês lá num palco, num terreno neutro, num país neutro, que está fora do... dos... de qualquer temor ou milindro que vocês... milindre que vocês podem estar tendo. Tá bom? Então é isso aí. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo nos comentários para mim, não esquece de se inscrever, compartilhar, deixar aquele like maroto no canal. Me ajuda com as entrevistas que vocês acham interessante aqui. e espalha esse vídeo, espalha para que possa chegar nesses caras. Eu gostaria que pelo menos quatro desses aí fizessem esse debate. Nem que seja online aqui, se não quiserem ver aqui pessoalmente, online aqui, via Zoom, StreamYard, eu me comprometo a ser mediador, enfim, econometrar tempo e tudo mais. Tá bom? Fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!